A gente vai falar sobre TV Box, então fica comigo até o final desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que é super importante, gente, se inscreve no canal, tá? Estou precisando muito da ajuda de vocês, conto com vocês, tá bom? Bom, hoje uma das dúvidas que chega para mim é o seguinte, como criar login e senha na sua Box TV, tá? Então hoje a gente vai aprender de duas formas como está criando esse login e senha, tá? Bom, se você comprou uma TV Box, mas você não quer usar, né, por algum motivo o seu e-mail que você tem no seu smartphone ou o seu e-mail pessoal na sua Box TV, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para que você crie o seu próprio login na sua própria TV Box. Lembrando, gente, que esse login e senha dá para ser criado também no seu smartphone ou pelo seu computador, notebook e depois só colocar lá na Box TV. Aí você tem que criar uma forma mais simples para você, tá? Mas para você estar colocando o seu acesso aqui na Box TV, você vai vir primeiramente em configurações, tá? Após vir em configurações, a primeira forma de a gente fazer, que é da maneira mais fácil, a gente vai vir aqui, ó, contas e login. Você vai clicar e ao clicar você vai clicar aqui, ó, adicionar conta. Você vai dar um clique, vai abrir uma nova tela para você e nessa nova tela vai ter a opção de você estar logando, se você já tem o e-mail e senha ou vai ter a opção de você estar criando a sua conta, tá? Para que você acesse todos os apps do seu, né, da sua Box TV, tá? Bem aqui embaixo aqui a gente observa criar conta. Então, fica a critério, tá? Se já tem o e-mail, só fazer o login. Se não, só criar conta, ok? Bom, essa é a primeira forma que eu acho bem simples, tá? Lembrando que o modelo que eu estou utilizando aqui é a MXQ 4 Pro, tá? 4K Pro. É uma TV Box muito bacana, tá? Que eu aconselho, ok? Bom, a outra forma, tá? Se caso o seu não tiver logo de início assim, você vai vir em configurações e preferência do dispositivo, tá? Em configurações, você vai vir exatamente aqui, ó, no Google Assistant, tá? Você vai chegar aqui nessa parte, vai acessar esse conteúdo e bem embaixo tem permissões, visualizações de permissões, digamos assim, né? Vienas e permissões. Acho que assim pronuncia, não sei. Você vai clicar e ao clicar vai ser direcionado também para uma tela onde nessa tela você pode estar criando o seu login e senha e se você já tiver um e-mail, você também pode estar logando na sua Box TV tranquilamente, ok? Bom, essa foi a dica e eu espero muito poder ajudar de certa forma, tá? E a gente se vê nesse mesmo canal, numa outra super dica. Até a próxima, gente!